Tenda, Espíritas Huricã Fundada em 20 de janeiro de 1951 Campanha de doação de cestas básicas, roupas e brinquedos para a comunidade do Sampaio, Rio de Janeiro, RJ Participe! Ajude! Contribua! O desemprego gerado pelo coronavírus criou graves dificuldades para quem vive em comunidades Junte-se a nós, venha participar desse movimento de apoio aos nossos irmãos em dificuldades Contribua! Hoje diversos moradores de comunidades precisam lidar com a fome Ajude quem está precisando Praticar o bem é uma obrigação, um dever de todos nós perante Deus Todo valor arrecadado será direcionado para a compra de cestas básicas, roupas e brinquedos para as famílias da comunidade do Sampaio, localizada na zona norte do Rio de Janeiro Sua doação é muito importante para que possamos atender o maior número possível de famílias dentro da comunidade Nosso objetivo é atender 250 famílias e 500 crianças Atenção! Participe da campanha! Faça uma doação! Você pode doar pelo Pix 29 187 432 barra 0001 dígito 35 Repetindo! Você pode doar pelo Pix 29 187 432 barra 0001 dígito 35 Pequenas ações em conjunto podem impactar de forma gigantesca muitas famílias A distribuição das doações será realizada no dia 25 de setembro de 2021 Você também pode fazer sua doação através de depósito bancário junto ao Banco 341 Itaú, agência 6895, conta corrente 23 875, dígito 3 Trabalhamos visando o bem, a caridade e o amor fraterno Estamos sempre na busca do progresso espiritual Agradecemos o seu apoio e doação Agradecemos o seu apoio e doação